Fala família IPG2, estamos aqui reunidos para mais uma conversa boa nessa oportunidade tão incrível que Deus nos dá para servir a igreja, servir o povo de Deus por meio desse conteúdo e eu quero também me dirigir ao povo de Deus espalhado por esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, é um prazer poder me dirigir a você e saber que você pode acessar esse conteúdo da família IPG2 que vai abençoar muito a sua vida. Eu quero, antes de tudo, de iniciar essa conversa que tem sido aguardada com expectativa, dizer a você que se você não é ainda inscrito no canal da IPG2, e se inscreva para que você possa receber todos os nossos conteúdos, pregações, estudo bíblico e o podcast, que certamente vai enriquecer a sua vida. Além disso, de se inscrever, é importante para fazer com que a mensagem chegue mais longe, que você curta, que você comente, que você compartilhe. E se você está aqui conosco, acessando, assistindo esse conteúdo, é porque de alguma forma você achou que ele é relevante. Se é relevante para você, pode ser também relevante para outra pessoa, para outra família. E com esse conteúdo, nós estamos compartilhando vida, a nossa vida, a nossa vida com Cristo, a nossa vida comunitária. Nós estamos compartilhando história e a nossa caminhada com Deus, para que você, chegando aqui no Distrito Federal, na nossa cidade, no Guará 2, você saiba que tem uma igreja aqui para te acolher e acolher a sua família. Para que você já saiba de antemão quem nós somos, quem nós somos, um pouquinho da nossa história. Nessa noite, de uma maneira muito especial, estou recebendo aqui o Everson, que faz parte do nosso colegiado de presbítero. Bem-vindo, Everson. Coisa boa recebê-lo para essa conversa. E eu estava aguardando com expectativa, para que a gente possa prosear e repartir um pouco da nossa história. Bem-vindo. Ô, pastorzão, obrigado. É um prazer, né? Eu já tive a oportunidade de assistir os dois outros podcasts e uma bênção. E é um instrumento que Deus tem nos permitido para a gente bater esse papo gostoso, né? E a igreja poder conhecer um pouquinho mais de cada um de nós, né? Obrigado pelo convite. Boa, maravilha. Está vendo aí que o Everson já falou, que ele assistiu. Nós temos acompanhado em loco na família, né? A comunidade. E veja aí que coisa preciosa. Everson, vamos começar falando um pouquinho de história, da sua história. Quem é o Everson? Sobre o casamento do Everson, filhos, filhas. Fala um pouquinho disso aí para a gente, para que as pessoas conheçam um pouquinho da sua história. E depois a gente avança também para a história com Cristo. Ô, que bênção. Um prazer. O Everson é um... é um brasiliense. Nasci aqui na nossa capital. Nasci no ano de 1982. Estou com 42 anos, né? Não parece não, cara. Ô, que bom. Cara de menino. Cara de menino. Sou filho de um mineiro, né? Que, apesar de ter nascido ali em Minas, em Resplendor. Mas foi criado no Espírito Santo. Depois veio muito cedo para Brasília. Como uma cearense, né? Minha mãe nasceu ali no Ceará. São Benedito. Terra boa também. E nós somos... Comigo, né? Somos cinco filhos, né? Quatro homens, uma mulher. E o Everson realmente tem... Nasceu numa família muito abençoada, né? A gente sempre foi uma família muito unida. Uma família muito forte. É fato que na nossa caminhada, né? A gente sempre teve o catolicismo de uma forma muito forte. Até pela característica do nosso país, né? E aí a gente tinha essa característica dentro da nossa família. Muitas vezes a família um pouco mais afastada do Senhor, né? E eu fui tendo... A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Fui tendo a oportunidade de... Cada vez mais me aproximando do meu Senhor, né? Então o Everson olhou um pouco para a questão dos seus pais, irmãos. Mas também o marido da Denise, essa esposa maravilhosa. Um presente de Deus que Deus me deu. Maravilha. E através dela, né? O Senhor ontem nos permitiu ter três filhos. Três frutos do Senhor. A Júlia, que está com 18 anos. O Arthur com 13. O Daniel com 10. Daniel é fruto até dessa igreja, né? Quando a gente chegou aqui, a Júlia e o Arthur já eram nascidos. E o Daniel nasceu aqui nessa igreja. Então isso é um pouquinho, né? Uma introdução do que... Quem é o Everson? Um resumo aí da sua vida, né? Em nossa cidade, nós temos essa riqueza cultural, né? Você disse que seu pai é mineiro. Sua mãe é cearense. A gente encontra muito isso, né? Essa diversidade de quem nós somos como brasileiros, né? A gente vê todas as representações de todas as federações dos estados do Brasil, né? Aqui no Distrito Federal. Sua esposa também é brasiliense? Sim. Minha esposa também é brasiliense. Filha de dois mineiros, né? Então, mineiros ali de uma cidade chamada Luz, Luz, Patos de Minas, aquela região. E ela nasceu aqui em Brasília, sim. Brasiliense. Você falava logo no início, né? Quando você se apresentava, sobre essa pujança da religião católica no Brasil e você nasce dentro desse contexto, né? E como é que foi essa questão da conversão, esse processo da conversão, do novo nascimento, do encontro com o Senhor Jesus? Conta um pouquinho disso pra gente. Porque isso enriquece, isso é edificante. Benção. Realmente é uma história interessante. Que bom que a gente tenha um tempinho pra conversar sobre isso. É interessante porque, desde criança, por mais que meus pais, dentro da sua limitação espiritual, né? Eles não tinham muito aquele ímpeto de ter uma vida tão presente na igreja com o Senhor. Mas eu, por algum motivo, a igreja sempre me atraiu, né? Então, eu, aos 12 anos de idade, por iniciativa própria, eu pedi pros meus pais me levarem à igreja pra eu me tornar coroinha na igreja católica, né? Então, eu sentia realmente uma necessidade de estar na presença de Deus. Então, o ambiente que eu conheci era um ambiente católico. Certo. Então, dentro daquilo que eu conheci era um ambiente que eu tava buscando, né? Eu tava buscando o Senhor, mas ali dentro do contexto que eu conhecia, que era a igreja católica, onde meus pais me levavam. E ali eu tive a oportunidade de servir alguns anos como coroinha, né? Então, a gente executava todos os atos, como é conhecido, do contexto católico. E é interessante, até pra mostrar, mesmo novo, o compromisso que eu buscava ter com o Senhor, no ano de 1994, na final da Copa do Mundo, né? Brasil e Itália. Eu tava escalado, né? Como coroinha naquele dia. E aí, o jogo do Brasil foi desenrolando ali, zero a zero, né? E o Brasil caminhando pras penalidades. E quando eu percebi que estava próximo do horário de eu ir à igreja servir, eu saí, me arrumei, né? E saí pela rua, e a rua deserta. Eu lembro que era um dia até nublado, né? E eu saí caminhando e um silêncio na rua, não via ninguém. Estava todo mundo atento na final da Copa do Mundo. E eu chego lá na igreja, e a igreja também vazia, eu achando tudo muito estranho. E bato na porta e chamo o padre. Eu falei, mas padre, cadê os irmãos da igreja? Ele falou, vai embora, é final da Copa do Mundo. E aí, eu falei, eu tava no ímpeto de servir o Senhor, mas ele falou, vai embora. E eu também sou brasileiro, né? Eu tava doido pra ver a final da Copa do Mundo. Voltei correndo pra casa, e ali tive a oportunidade de ainda presenciar os pênaltis, o Brasil foi campeão, né? Então, isso pra mostrar um pouco desse início, dessa caminhada, onde eu buscava, sim, servir o Senhor. Com o tempo, a gente vai entrando na fase da adolescência, da juventude, e aí já é um alerta pros nossos adolescentes e jovens, porque o mundo, ele nos assedia, e eu fui assediado também, né? Graças a Deus, eu nunca tive vícios, nunca gostei de beber, de fumar, mas eu gostava de festa, gostava de ir numa boate, ir em alguns lugares que não agradavam o Senhor. Então, foi um tempo, talvez, onde eu estive mais distante da igreja, estive mais distante do Senhor, né? A igreja, naquele contexto, católica, né? E que você conhecia, né? A igreja que eu conhecia. Então, eu fiquei um tempo distante, e é interessante como a gente vai criando, muitas vezes, até nessa mentalidade católica, de achar que estar na igreja, por exemplo, você ia a um batismo, a um casamento, você já cumpriu aquele compromisso de ter ido na igreja, eu tinha muitas vezes isso, né? Então, você não tem aquela responsabilidade, aquele prazer em sair de casa pra adorar, mas você fala, não, eu estive na igreja, como desse um joinha pro céu e falar, Senhor, ó, já cumpri a meta de hoje. Cumpri aqui o protocolo. Cumpri o protocolo. Então, muitas vezes, isso passou na minha cabeça, né? E aí, com o tempo, Deus, ele vai trabalhando e quebrando a gente de várias formas, então, já avançando a minha jornada, né? Eu tive a oportunidade, aos 18 anos, de conhecer Denise, né? Então, a gente tá fazendo agora, segunda-feira, dia 13, 19 anos de casados. Que maravilha! Glória a Deus! Então, aos 18 anos, né? No ano de 2000, eu tive a oportunidade de conhecer Denise e uma bênção que Deus colocou na minha vida, né? Então, a gente começa a namorar, Denise também frequentava a mesma igreja e a gente ia juntos pra igreja e tinha grupos de jovem. Então, ali a gente começou juntos, né? Retomando um pouco desse vínculo dentro da igreja. E vai avançando, né? A gente, até pela nossa ignorância teológica e bíblica, a gente acabou tropeçando numa etapa da nossa vida, né? Onde, dentro do próprio namoro, a Denise engravidou. Certo. A gente não tinha esse entendimento do pecado da fornicação, né? Então, acabou a Denise engravidando. Mas, Deus, ele é tão bom que, de modo algum, passou pela minha cabeça achar que eu não deveria ficar com ela. De modo algum, aquilo ali pra mim foi uma confirmação que era a minha mulher. Que era a mulher da minha vida, né? Então, eu vejo que da forma que foi, foi atropelada. Foi da forma errada. Mas, foi um presente de Deus, a Júlia, que, inclusive, a Denise já havia sonhado que teria uma menina e chamava Júlia, né? Então, foi um sonho que Denise teve. Então, ali naquele caminhar, Denise ficou grávida. A gente, imediatamente, já nos casamos, né? Então, oficializamos toda essa questão. E, ali, dentro da, iniciando a gravidez, ela ainda morava com os pais dela, eu na minha casa, mas dando toda a assistência. E, aí, nessa ainda, né, voltando pro contexto de igreja, era algo muito superficial. Eu via que, por mais que a gente procurava ir aos domingos, mas não tinha aquela vida intensa com o Senhor, né? Aquela necessidade, aquela busca de ter uma intimidade com o Senhor, de adoração. Por mais que eu sempre sentisse esse desejo, mas, de algum modo, eu tava um pouco distante. Entendi. E, aí, Júlia nasce, né? As coisas vão avançando. E, quando a Júlia tava com três anos de idade, ali começa a mudar a minha história. No ano de 2008, o pai da Denise faleceu. E, passado ali, alguns poucos dias, eu tava em casa, vendo televisão, e eu senti uma falta de ar. E, aquilo ali já ligou um alerta pra mim, né? Me incomodou muito aquilo ali. Eu, do nada, senti uma falta de ar. Eu levantei, fui pra janela, né, tentei puxar o ar e o ar não vinha. E, nisso, outros sintomas, a boca, começou a secar, as pernas ficarem fracas. Uhum. E, eu fiquei incomodado com aquilo. Alertei a Denise e falei, vou tomar um banho pra ver se eu melhoro. E, não melhorava. E, eu falei, Denise, Denise com a Júlia pequena, eu falei, eu vou ligar pro meu pai, pra ele me levar no hospital, porque eu não tô bem. Uhum. E, aí, meu pai foi comigo no hospital, eu sentindo essas questões, um pouco de falta de ar, boca seca, perna bamba. Cheguei no hospital, o médico fez alguns exames, falou, ó, não tô identificando nada, mas, como você tá meio abatido, eu vou te colocar no soro, pra ver se você melhora. E, melhorei, né? E, ele falou, ó, você tá bem, você não tem nada. Pode ir pra casa. Pode ir pra casa. O fato dele ter me falado que eu estava bem, né, aquilo psicologicamente, na minha cabeça, pareceu que resolveu, né, como se eu tivesse tomado um remédio. E, eu saí bem dali. Fui pra casa, dormi. Só que, a partir daquele dia, pastor, a minha vida realmente mudou drasticamente. E, eu não desejo pra ninguém o que eu passei por quase três anos, que, durante todos os dias da minha vida, eu vivia pensando que eu ia morrer. De algum modo, a morte do meu sogro, ela resgatou, talvez, algo da minha infância, que eu poderia ter alguma questão de ansiedade. E, eu acordava a todo momento, quando eu sentia uma dor de cabeça, eu só pensava em coisa ruim, eu achava que eu tava com tumor na cabeça. Se o coração batia mais forte, eu achava que eu tava infartando. Se eu me apalpava e sentia um caroço, eu achava que, sei lá, era um câncer, sei lá, surgindo... Espírito de pessimismo, né? Com a vida, né? Era uma coisa terrível, porque eu me autoexaminava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então, a todo momento, a minha cabeça, por mais que eu tava trabalhando, tava conversando, mas, nesses intervalos, a cabeça, nessa neura de achar que eu podia morrer a qualquer momento. Então, isso me dava um medo, me dava um temor muito grande. E, eu fui parar no hospital diversas vezes, diversas, diversas vezes, com esse medo. Eu sentindo alguma coisa. E chegava até os médicos, me examinava e falava, você não tem nada. Quando o médico falava isso, naquele momento, aquilo era suficiente pra mim. Eu sabia que eu tava bem. Era como se o medo passasse. Certo. Até que viesse o próximo episódio. Então, eu caminhei nisso quase três anos. É algo trágico, né? Porque... É muito tempo. A cabeça, parece que ela não funciona legal. Você não consegue desfrutar realmente do seu dia, de forma plena, porque você tá todo o tempo preocupado e achando que vai morrer, que você tá doente. E eu ficava nessa busca, e eu ficava pedindo pra Deus, e aí sim, eu aumentando a minha intimidade com Deus, por conta até dessa situação. E eu pedia pra Deus até revelar se fosse algo ruim, mas que pudesse ser identificado e tratado. Porque nos exames não mostrava nada. Eu falava, mas não pode. Eu sinto um monte de coisa. Eu sentia várias coisas, várias coisas. E eu ficava angustiado porque eu não descobri o que era aquilo. E eu nesse ímpeto, né? De buscar, por mais que eu vinha tendo uma vida de oração com Deus, mas ainda de forma limitada, e eu escrevi algo que eu chamei de receita da felicidade. O que que era isso, né? Na minha cabeça. Eu descrevi vários pontos que na minha cabeça faziam bem pra uma pessoa. E eu falei, se eu fizer isso, eu acredito que vai me fazer bem. Certo. Porque eu tô sentindo algumas coisas que eu não consigo explicar. Então, eu tratei essa parte de alimentação. Eu falei, eu preciso comer bem, me alimentar saudavelmente. Eu preciso beber mais água. Eu preciso, sei lá, tomar mais suco natural. Aí eu fui pra outro campo. Eu preciso praticar esporte. Aí eu fui pro campo espiritual. Eu preciso estar mais na igreja. Eu preciso ler mais a Bíblia. Então, eu tentei atacar todas as áreas. E nessa confusão, muitas vezes, de não saber como resolver a situação. E eu coloquei, ah, eu preciso pensar positivo, né? Eu preciso procurar um psicólogo. Então, sabe o que você tentar tirar pra todos os lados? Todo conjunto possível que você entendia que podia cooperar para o bem-estar, Ah, você foi listando. Foi. E eu, fielmente, eu fui cumprindo praticamente todos eles. Eu imagino que a gente conhece a sua disciplina. E eu ia, porque eu sabia o que eu tava sentindo. E nisso, eu tô contando a minha história, mas eu tenho a minha esposa, que tava do meu lado ali, acompanhando tudo isso. E ela sofrendo comigo. Presenciando esse quadro, né? E ela presenciando e sofrendo comigo. E ela via, e ela já sabia que era muita coisa da minha cabeça. Que aquilo era da minha cabeça. Tinha alguma coisa, né? Que, de algum modo, precisava ser resolvida. Então, eu escrevo essa receita, o que eu chamei de receita, né? E começo a cumprir. E identifico um psicólogo, né? Tô indo na igreja, tô indo no psicólogo. E aí foi bom nos primeiros momentos. Ele me dava alguns exercícios, eu achava bom. Só que aí, quando ele começou a entrar na linha de afrontar o Senhor que eu creio, eu falei, a partir de hoje eu não volto mais. Não dá. Porque aí, a gente sabe que a psicologia, ela tem o seu benefício. O seu campo de atuação, né? Tem o seu campo de atuação, mas quando ela tira o nosso Senhor do lugar que ele deve estar, aí eu falei, eu não volto mais aqui. Então, eu sabia em quem eu deveria crer. Por mais que eu tava atacando várias frentes, Então, eu falei, aqui não é mais meu lugar. Eu não volto mais aqui. E nisso, eu comecei a estar mais ativo na igreja. E aí foi quando eu passei a frequentar uma igreja católica ortodoxa, né? Eu até então era de uma católica romana. E passei a frequentar uma igreja católica ortodoxa em Itaguatinga. Certo. E era uma igreja que ela, era uma igreja muito motivacional, né? Uma igreja que a pessoa que precisava, pelo menos naquele dia, sair pra cima, ele saía. Então, eu conhecia essa igreja, a forma que eles conduziam os louvores, a forma que o padre fazia a homilia, que ele envolvia. Então, a gente, de algum modo, se sentia conectado. Mas evangelho que é bom não tinha. Então, a gente ouvia aquelas histórias que nos animavam, que diziam que você é um vitorioso, né? Acabava meio que tendo um pouco desse pano de fundo do meio protestante pentecostal, né? Então, lá, acabava navegando um pouco nesse sentido. E eu me sentia bem no primeiro momento, porque eu estava muito pra baixo. Chegou um ponto desse meu período, desses quase três anos, que eu não conseguia sorrir. Era um negócio muito estranho. É como se a alegria de viver, como se ela estivesse meio que esvaindo. Era algo muito esquisito. E isso potencializou, porque eu estando dentro dessa igreja, e eu tentando estar atuante, servindo, e tinha alguns trabalhos de entrega de sopa em hospitais, e de vez em quando a gente tinha oportunidade de abrir a Bíblia e falar, e eu sempre fui muito tímido. Eu, quando contava piada no meio da família, eu tremia. Dentro do contexto de família. O pessoal ria pra te incentivar. É, ria pra me incentivar. E olha a situação, né? Fazendo esse trabalho de evangelismo, eu lembro no hospital lá da Ceilândia, um dia me deram a oportunidade, e eu tremendo igual o Vara Verde, mas eu tinha uma convicção tão grande, que eu tinha que obedecer ao meu senhor e falar do nome dele, que na minha cabeça eu pensava assim, eu vou cair, eu posso cair tremendo, mas eu não vou parar de falar. E aí Deus, cada vez mais trabalhando a minha mente, eu convicto que eu tinha que pregar, e eu já me debruçando na palavra, e Deus falando comigo por meio da palavra dele. E eu fui com o tempo percebendo que aquela igreja não era o meu lugar. Deus foi abrindo os meus olhos dentro daquela igreja, né? Muita gente é convertida ao visitar uma igreja fiel, mas eu fui convertido, eu digo que meu processo de conversão, ele começou dentro da igreja, que Deus não queria que eu estivesse lá. Então, de algum modo, eu passei ali por aquela igreja, eu estava lá e Deus foi, de algum modo, desvendando os meus olhos, para coisas que eu não via. Eu preciso entender, você estava lendo a escritura também, né? Porque esse é o instrumento que Deus usa, né? Para nos levar ao conhecimento de Cristo. E não perde o time aí onde você estava, não. Porque a graça de Deus é livre, né, Everson? É livre. Você estava lendo a escritura, né? Enfrentando essas batalhas emocionais, a gente não sabe muito bem, mas é muito provável que estivesse relacionado a essa questão emocional e até espiritual. Sim. E Deus, eu creio que Deus usou isso para despertá-lo, para que você pudesse buscá-lo, embora você, desde cedo, como você narrou, tivesse essa experiência religiosa, essa vida religiosa constante, especialmente na infância, como você falou, né? Pois não, siga aí aonde você tinha parado. Então, nessa questão do cumprimento da receita, da felicidade, um dos itens era ler a palavra do Senhor. Perfeito. Então, eu vinha cumprindo isso porque não era costume, né? A igreja católica não incentiva isso. E eu não tinha esse incentivo nem na igreja, nem dentro de casa. Mas nessa busca, eu passei dentro da minha limitação, e mesmo na minha limitação, Deus falava comigo. E eu lembro várias vezes que Deus me levava a textos que eu entendia que eu deveria me preparar para falar do evangelho dele. E era por isso que quando eu tremia no evangelismo, eu entendia que eu não tinha que parar, né? Mas estando dentro da igreja, Deus foi abrindo esse meu entendimento de modo que, ao olhar para aquilo que ele me revelava na sua escritura, ao olhar para aquilo que eu percebia dentro da igreja que eu estava servindo, ao olhar para a forma do padre, de quem servia ali, uns tratar os outros, eu via que ali não era o meu lugar. Eu falei, aqui não é realmente o lugar que eu devo estar. E foi nesse momento que, quando eu disse que eu não conseguia mais sorrir, eu acho que esse foi o ápice, onde eu fiquei extremamente entristecido, porque eu sentia que eu tinha que estar na igreja servindo ao Senhor. Eu não tinha, para mim não fazia sentido, por mais que eu sabia que Deus estava em todo lugar, para mim era muito claro que a gente serve a Deus numa igreja. Esse vínculo comunitário para você era muito forte. Sempre esteve muito claro, né? Então, na minha cabeça, eu não estando mais entendendo que não era mais o meu lugar uma igreja católica, e as igrejas evangélicas que eu conhecia até então, para mim nenhuma fazia sentido eu ir até elas, porque eram igrejas que não pregavam fielmente o evangelho, igrejas que muitas vezes pregavam apenas a teoria da prosperidade, né? Então, eram igrejas que não me chamavam atenção, porque eu via que ali não tinha Deus. Então, foi quando potencializou essa minha tristeza. E realmente eu passei um período muito ruim, né? Um período onde eu estava muito para baixo, emagreci bastante, e nisso gerou, né? Em volta da família, a Denise muito preocupada, minha mãe muito preocupada. E aí são quando algumas coisas vão acontecendo que a gente vê a forma que Deus age. Certo. Deus movimentando pessoas, situações, colocando os seus anjos na terra, né? Pessoas aqui que estão próximas de nós para nos abençoar. E por meio de uma situação que foi trágica, Deus, ele me atraiu de uma forma grandiosa para ele, né? Então, o tio meu, muito querido, irmão da minha mãe, ele sofreu um infarto no meio de toda essa situação que eu estava passando. E ele sofreu esse infarto, ele ficou cerca de 20 minutos sem vida. Os médicos já estavam assinando o laudo dele, né? De certidão de óbito. Quando ele ainda nos aparelhos teve um leve sinal de vida e os médicos voltaram para reanimá-lo. Mas pelo tempo que ele ficou ali morto, né? Certo. As notícias não eram boas, né? Os médicos diziam, se ele voltar, ele deve voltar com várias sequelas, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai isso, não vai aquilo. E com poucos dias que ele estava internado, eu tive a oportunidade de visitá-lo. Eu tenho até esse vídeo. Ele brincando e balançando as pernas e o braço ficasse rindo com a gente porque ele estava mexendo tudo. E a gente vê ali como Deus age, porque ele era também um servo do Senhor recém-convertido. E Deus permitiu que ele ficasse internado no hospital de base, ali na Asa Sul, de frente ao local que eu trabalhava na Infraero, né? Era só atravessar a pista. Então eu tinha todo dia essa boa oportunidade de visitá-lo. E olha como foi esse desenrolar. Porque eu estava naquele momento onde eu continuava com toda aquela minha angústia, achando que eu ia morrer a qualquer tempo. E eu agora precisava entrar no hospital para visitar meu tio. Então pensa como funcionava a minha cabeça. Eu ao entrar no hospital, onde sem ver situação nenhuma eu já pensava em coisas ruins. Certo. E eu vendo pessoas no leito de morte, pessoas com equipamentos, ali para mim era como se eu estivesse entrando no caminho do... no leito, como se eu fosse realmente morrer, né? Então foi um período extremamente doloroso, mas foi necessário eu ir até esse hospital visitá-lo. E foi uma forma que Deus usou para meu tio pregar para mim. Porque eu achava que eu estava fazendo um bem indo visitá-lo, de algum modo fazia, porque era uma visita. Mas na verdade Deus estava usando ele, que estava falando, estava andando, estava se movimentando, para pregar o evangelho para mim. que eu estava exatamente nesse momento de conhecer o meu Deus, né? Então são formas que o Senhor vai usando que a gente não entende. Então esse meu tio foi um instrumento extremamente valioso na minha vida. Deus colocou outras pessoas também, e aí eu já vou me aproximando da minha chegada aqui na IPG2. Certo. Quando... Isso já em 2011, né? Então meu sogro faleceu em 2008. Eu passo esses quase três anos nessa situação. Tempo longo, hein? Tempo longo. E em 2011, em junho de 2011, eu nunca vou esquecer a data que eu estive aqui na igreja a primeira vez, a convite da Tia Nelly, na esposa do meu tio Maurício. Estava tendo um evento, um evento anual, né? Que ocorria na igreja, o simpósio, Conhecendo o Evangelho da Graça. E a Tia Nelly, ela convidou minha mãe e falou, Orlene, vamos lá na igreja nesse evento? Aí minha mãe falou assim, convido o Everson, ele que está precisando. Porque eu estava naquele momento procurando igreja, né? Uma crise danada, né? Eu estava uma crise, eu estava querendo encontrar um local que eu servisse ao meu Senhor da melhor forma possível. E quando minha tia fez o convite, na hora que eu aceitei, né? Vindo dela, uma pessoa querida, e apesar de eu não conhecer, não conhecia ainda a igreja do Guaradois, mas quando ela me convidou, eu na hora aceitei, mas eu tinha tudo para não ter vindo, porque caiu exatamente no dia do aniversário da minha irmã. E a gente sempre é uma família muito unida, então a gente celebra muito os aniversários, né? Mas eu sentia que eu precisava estar aqui, e aquele aniversário eu faltei. E eu vim para o simpósio. Eu estive sozinho aqui no primeiro dia, no outro dia eu já trouxe a minha família, já veio a minha mãe, e a gente foi caminhando ali nos três dias de evento, e ao final do evento, os irmãos da organização, né? O presbítero João Paulo, que estava na organização, a tia Cida, eles entregavam para a gente um questionário, perguntando se você gostou do evento, se você pretendia voltar para a igreja, então algumas perguntas. E eles entregavam no dia, numa sexta-feira, para você devolver no sábado, do que era o encerramento. Só que eu tinha um casamento, exatamente da filha desse meu tio, que havia sofrido um infarto. Ele já estava em casa, e aí eu falei, não, o casamento eu preciso ir. Eu já fui muito abençoado nesses três dias, e esse casamento eu não posso faltar. Mas quando encerrou esse terceiro dia do simpósio, e eu com esse papelzinho na mão, e na época o pastor Roster, né? Chamou as pessoas que estavam nesse evento lá à frente, e eu que sempre fui muito tímido, mas desde o primeiro momento que eu entrei na igreja, eu lembro, ainda era aqui no salão, o templo ainda ia ser construído, o templo novo. Certo. E eu com poucos minutos, eu, a minha percepção é como se eu tivesse chegado no céu. Tudo me encantava. Eu falo para os irmãos, né, que Deus escondeu o pecado de todo mundo, que eu não via nada. Eu só via beleza. Então eu estava nessa busca, nesse ímpeto, por um local que eu servisse, e visse realmente o meu Senhor, como eu precisava vê-lo. E eu, nos primeiros minutos que eu estive aqui na igreja, eu já senti que era o meu lugar. Então quando os irmãos me entregaram esse papelzinho, perguntando se eu voltaria, aí eu estava lá na frente, e eu levantei a mão, né? E a gente sabe que o presbiteriano é cauteloso, ele não abre, não dá o microfone para qualquer um. Entendi. Então eu percebi que o pastor Rossi olhou para mim e fingiu que não viu, né? E aí eu continuei, não baixei a mão, continuei com a mão levantada. Aí eu lembro que um dos presbíteros, não sei se foi o Expedito ou o Sandro, na época, eles cutucaram o pastor Rossi, pastor, o rapaz quer falar alguma coisa. Aí parecia aquela mulher que tinha a filha endemoniada, né? Ela, senhor, né? Querendo que o senhor atendesse a casa dela, tem compaixão de mim, e os apóstolos, minha filha, vai embora. Ele não está te dando nem atenção, parecia algo assim. Mas depois de tanto insistir, o pastor Rossi falou assim, eu não sou de dar o microfone para que eu não conheça, não. Mas eu estou sentindo que é para deixar esse rapaz falar aqui, né? E aí eu agradeci, e tremendo, né? Ainda na minha timidez. Eu falei para eles, olha, vocês nos receberam muito bem, a minha, a minha família, entregaram um papelzinho para a gente aqui hoje, perguntando se a gente gostou, eu gostei, perguntando se a gente vai voltar. E eu queria dizer que eu não só vou voltar, como eu quero ficar aqui. Aqui é o meu lugar. E ali na minha limitação, de algum modo, eu ainda professei a minha fé, né? Da minha forma ainda, não entendendo de forma mais ampla, né? Mas já tendo aquela certeza no coração que eu me encontrei aqui, né? Deus me encontrou aqui. Então, é maravilhoso, porque a igreja nos acolheu de uma forma tão grande, e os irmãos não simplesmente nos deixaram ser mais um visitante, mas a minha tia Nelly, a tia Graça, começaram um discipulado com a minha família. A minha mãe se achegou no pacote, né? A gente vê o pacote aí da Graça do Senhor, onde eu estava realmente nessa busca, e precisando ser alcançado nessa crise. E Deus levou minha família, veio eu, a minha esposa, meus filhos, Júlia e Arthur, e a minha mãe também. E aqui eu louvo a Deus pela vida da Denise, essa mulher preciosa, porque, por mais que quem foi, naquele momento convertido, fui eu. Ela, a chave dela ainda estava virada na igreja católica. Certo. Mas ela, como uma esposa realmente idônea, uma auxiliadora que olha para a necessidade da família, do seu marido, desde aquele momento, ela não voltou mais na igreja católica. Ela falou, meu marido tomou essa decisão, eu estou com ele. Certo. E ali a gente começou a fazer o catecúmenos, e Deus foi tão bom, que durante a classe de catecúmenos, Deus também trabalhou o coração dela. Que maravilha. E a gente concluiu a classe juntos, Denise, eu e minha mãe, fomos batizados, né, professamos a nossa fé, e nossos filhos foram batizados também. Então a gente desfrutou desse grande presente aqui na igreja. A família toda alcançada e chamada. Agora em Everson, as crises, né, que chegam, né, e é provável que você, né, talvez até esteja enfrentando crise, ou já enfrentou crise, e Deus usa crise, sofrimento, para nos aproximar dele. Deus não desperdiça sofrimento, como diz Hernandes Dias Lopes. Deus usou tudo isso, inclusive Everson teve que encarar os seus medos, entrar no hospital, no ambiente de hospital, com aquela crise, com medo de morrer, mas também pelo senso de responsabilidade, de generosidade para visitar o seu tio, e talvez lá no fundo você pensando que estivesse fazendo um grande bem a ele, né, visitá-lo, ele lá no hospital, e na verdade Deus estava usando aquilo para que o seu tio fosse um instrumento na sua vida, e chegasse ao resultado do triunfo da graça na sua vida, da sua família como um todo, né. Que coisa extraordinária, né. Esse Deus é maravilhoso. E tem gente que ainda não acredita em eleição. Isso é um caso típico de eleição. Nós não vamos entrar nisso, não. Mas é uma demonstração de como que Deus atrai os seus eleitos. Agora, Everson, qual a importância do discipulado nesse processo? Porque você vinha lendo a escritura, tinha a sua base religiosa, né, teve esse tempo na igreja católica ortodoxa, que talvez um tempo que você tenha lido a escritura e percebeu que a leitura da escritura não combinava com aquele cenário, isso não é aqui que eu quero ficar, que eu devo ficar, e chega na presbiteriana e as coisas ficam mais claras, e você se identifica, porque isso tem a ver com esse movimento da graça, né. Mas e o discipulado para sedimentar as verdades essenciais da fé? Qual a importância que você reputa a esse processo? Pastor, eu vejo que o discipulado, ele é fundamental para aquele que está iniciando nessa caminhada com o Senhor, para o neófito que ainda é limitado no seu conhecimento. Perfeito. E a gente tem a possibilidade de ter pessoas maduras na fé, que conhecem o evangelho, e tem essa possibilidade de nos acolher e nos ajudar nesse entendimento, que para a gente ainda é difícil, porque aquele que está começando na caminhada, não é fácil a gente abrir as escrituras, por mais que o Senhor fala conosco, mas Deus usa pessoas também para que possa realmente nos ajudar naquele entendimento. Então, como eu comentei, a minha tia Nelly e a tia Graça foram esses instrumentos que Deus usou, e foi fundamental para a gente ter naquele início essa convicção que aquela decisão que eu tomei e levantei a mão e não foi simplesmente algo emocional, foi realmente algo que tinha um fundamento, que não era uma decisão simplesmente pautada naquilo que eu achava que era o certo, mas era um chamado que já havia sido feito pelo meu Senhor, e o chamado dele sendo irresistível, eu não tinha como negar, mas agora eu precisava aprofundar nesse entendimento, ver o meu Senhor de forma mais clara. E é maravilhoso isso, porque ao caminhar nesse discipulado, ao caminhar no catecúmenos, conhecendo de forma mais profunda, e nessa aproximação e nessa vida de igreja, Deus ele tirou de uma forma maravilhosa esse medo que eu tinha de morrer. Eu ia perguntar, eu queria ver o desfecho, pois não. Então, Deus, pastor, aquele medo que eu tinha de morrer nesses quase três anos, Deus ele tirou com a mão, que eu não consigo, na minha cabeça, a minha percepção é como desde o primeiro momento que eu pisei aqui, como se ele já não existisse mais. Porque Deus foi pavimentando e cada vez mais solidificando por meio do entendimento da palavra dele, que ele é o Deus soberano, que ele é um Deus que detém na mão dele o controle da vida e da morte. E se eu partisse hoje, eu já tinha certeza que eu estaria com ele na glória. Então, o medo que eu tinha de morrer era como se eu tivesse agora alegria caso ele me levasse. Então, a gente percebe o tanto que é maravilhoso. Então, a cabeça da gente, ela passa a estar funcionando e é a metanoia em movimento. É uma mudança de mente que a gente não entende. É algo maravilhoso demais. Voltou a sorrir? Demais. Voltou a sorrir. Fiquei até meio relapso com a saúde, porque eu ficava cuidando demais da saúde, com medo de morrer. Tinha hora que eu comecei a engordar. Eu falei, não, agora eu tenho que cuidar também. Eu tenho que cuidar do tempo do Espírito Santo. Para a gente ver um camarada sorrindo assim, mesmo sendo vascaíno, tem que ser coisa do céu mesmo. É verdade. Porque os vascaínos sofrem, né, irmãos? É verdade. Só eu sei como eu sofro com vasca. Faz tempo, né? Mas você tem uma alegria em Cristo, né, Évison? Sim. Évison, a gente que conhece você, que você que serve no pastorado aqui da Igreja Presbiteriana, você, até pelo seu perfil, a sua personalidade, você é um homem muito dedicado. Aquilo que surge para fazer, você vai abarcando à medida do possível, né? A gente até aconselha você, né? Não serve devagar, não precisa abarcar tudo. Mas a conversão veio, a pública profissão de fé, o batismo, a recepção como membro da Igreja, e você foi sendo envolvido na Igreja com o serviço, né? E logo a seguir, ou depois de um tempo, você já foi separado, foi ordenado para servir na diaconia. Como é que foi isso? Quanto tempo isso levou? Porque quando eu cheguei aqui, eu acho que você já estava ingressando, né? Ou tinha acabado de ingressar na diaconia. Como é que foi esse processo também? Pois é, pastor. Eu realmente, eu sempre fui muito... O pastor Rossi até falava, né? Que eu tinha o coração na ponta da chuteira, né? E eu até comento aqui no conselho, aquela história do envolvimento, né? O porco entra com bacon e a galinha com o ovo, né? O porco deu parte dele, e a galinha deu aquilo que saiu dela, né? Certo. Então, eu não sei me envolver sem me doar, né? Então, mesmo antes da igreja, uma característica, e Deus, de algum modo, ele foi potencializando e aperfeiçoando algumas coisas. Lapidando isso, né? É fato que eu tenho, continuo tendo as minhas imperfeições, né? Mas Deus, de algum modo, usou essa minha disposição em servir, e desde quando eu cheguei na igreja, apaixonado com tudo, vendo beleza em tudo, eu falei, eu preciso também me dedicar pra que outras pessoas também cheguem, conheçam esse mesmo Deus que eu tive a oportunidade. Perfeito. Então, foi uma bênção que alguns irmãos, né? Aqui já dentro da igreja, o presbítero João Paulo, eu já me aproximei muito dele, comecei a servir no evento que eu fui alcançado, o simpósio. Olha. Então, no evento, pós o evento que eu fui alcançado, eu já tava servindo com ele ali na liderança. Próxima edição. Na próxima edição. Você já tava lá fazendo parte da equipe. Já tava fazendo parte da equipe, né? O presbítero Vandir era professor do catecúminos e foi uma bênção pra gente ali nos abençoando e nos dando a liberdade também da gente servir na igreja. Então, eu fui percebendo, e a igreja é uma bênção por isso, porque a igreja, se o irmão tem essa disposição, a igreja dá essa liberdade pra gente servir, né? Então, eu comecei realmente nessa caminhada e apaixonado e sempre muito empolgado. E a igreja começa a perceber algumas coisas, mesmo você não buscando. Primeiro que eu nem conhecia, né? Ainda não era muito claro pra mim a questão do oficialato, né? Então, eu tava conhecendo tudo isso. Mas assim como a palavra do Senhor nos orienta, né? Que primeiro seja identificado aquela pessoa que já busca, né? Ter aquele serviço pra depois ele ser um oficial da igreja. Certo. Então, de algum modo, a igreja viu, né? A igreja viu alguma coisa em mim, né? Nesse serviço. E é interessante porque quando eu fui indicado, mesmo sendo novo, isso foi próximo um ano e pouco já de igreja, muito recente, quase dois anos, eu fui indicado pros dois cargos, pro diaconato e presbiterato. É pouco tempo, realmente. É pouco tempo, né? Mas a igreja já reconhecendo o seu chamado, né? A igreja reconhecendo de alguma forma, da forma que foi. Você tava envolvido com pequenos, com grupos de crescimento nessa época? Sim, sim. Eu fazia parte do grupo Cristo Rei. Certo. Então, o presbíter João Paulo também me acolheu ali no grupo. João Paulo tem um papel muito importante na sua vida, né? Ele e a Cida. Eles dois são uma bênção. Depois o Andi, né? Catecúmenes, essa coisa toda. Eles são uma bênção. Foi um grupo que nos abraçou, abraçou a minha família. E, abrindo um parêntese, né? A partir desse grupo, a gente teve a oportunidade de nascer o fonte de vida. Certo. Então, a tia Cida ali com os olhos cheios de lágrimas chegou pra mim um dia. Ela falando, olha, eu não queria te perder não, mas a gente tá investindo no reino. O que você acha da gente criar um novo grupo? Olha. Olha o que é uma mulher do Senhor, né? Visão, né? Visão. Do reino de Deus. Uma divisão pra crescimento, né? Então, realmente, a gente vê ali essa forma que as coisas vão acontecendo. Mas aí, voltando pra questão do oficialato, e eu, diante dessa decisão, né? Tomar uma decisão se eu aceitaria participar pro cargo de diácono ou de presbítero. E eu fui pro joelho, fui orar, ouvir do meu Senhor o que ele esperava de mim. E sem vaidade nenhuma, ficou muito claro que eu tinha que ser diácono naquele momento. Então, avisei o conselho, falei, ó, entendido, meu Deus, que eu quero servir. Eu quero, realmente, entendo a forma, né? O papel, o exercício do diaconato, pelo aquilo que eu compreendia. Falei, eu entendo que nesse momento é o que tá realmente aquecendo o meu coração. Eu posso servir nessa área. Eu posso servir nessa área. E foi uma bênção, um presente de Deus, né? Servir com homens preciosos, com homens que o Senhor levantou aqui na igreja. Uma bênção. Irmãos, inclusive, estão no conselho hoje como presbítero Daniel, que serviu comigo, como diácono. Vocês são da mesma safra da diaconia, né? Gente, da mesma safra. E ali eu servi, né, durante cinco anos. Tive a oportunidade, nos dois últimos anos, de ser o presidente da junta diaconal. E, realmente, uma bênção. Tanto que eu fui indicado durante o exercício do mandato de diácono. Outras vezes, irmãos me procuraram para que eu pudesse ser indicado para o presbiterato mais uma vez. E eu neguei todas. Eu entendia que eu precisava cumprir esse ciclo, no mínimo. Então, eu entendia que eu fui ordenado por um mandato de cinco anos. Então, eu entendia que, no mínimo, eu deveria chegar até esse quinto ano para tomar essa decisão. Perfeito. Então, foi quando, mais uma vez, cinco anos depois, já maduro, né, entendendo do Senhor e sempre buscando no Senhor essa resposta. E eu entendi que, servindo como presbítero, quando eu fui indicado mais uma vez, eu entendi que eu poderia dar um passo até além. A gente tendo mais possibilidades de alcançar mais irmãos, né, de forma mais ampla, né, um braço um pouco mais esticado. E eu entendi que, realmente, era o momento. Era o momento de aceitar participar dessa eleição. Fechando aquele ciclo, né, da diaconia e depois para o presbiterato. Isso, para o presbiterato, você ingressou quando? Né, cinco anos atrás, 2019. 2019. É. Desafiador, né, Efes? Demais. Os oficialatos, né, tanto para o diaconato, o presbiterato é algo desafiador, né? É verdade. Mas, assim, tão necessário e tão importante, né, esse serviço, essa atuação na igreja, servindo em outras frentes, como você atuou depois em outras edições, né, no simpósio. Sim. Eu, quando cheguei aqui, eu acho que pelo menos mais duas edições você ainda realizou, né, com o auxílio do João. Depois veio a pandemia e a gente ficou meio que perdidos, né, sem saber o que fazer. Mas os frutos são percebidos, né, são notáveis aí na vida da igreja e você é fruto disso aí, desse trabalho. Me diz uma coisa. Como é que você hoje, atuando, porque mais recentemente você viu a necessidade de aproximar do trabalho de educação infantil, né? No primeiro momento ali, meio que observando, dando contribuições, sugestões, mas também na docência, né, que é um desafio grandioso falar para essas ovelhinhas do Senhor Jesus. E, além disso, há uma ausência, é sabido que há uma ausência em muitas igrejas da figura masculina, né, falando para as crianças. Como é que tem sido isso para você? Pastor, é um desafio, né, é fato que eu, sendo pai de três crianças, né, já estão crescendo, né, eu tenho já uma filha que é adulta, adolescente, uma criança, né, tem de todas as fases. É um desafio, mas é um prazer, porque a gente sabe que quanto antes uma pessoa conhecer ao Senhor Jesus Cristo, a gente sabe que a sua caminhada vai se tornar muito mais leve, porque o Senhor vai ajudar a carregar esse fardo, né? Então, a gente entendendo isso, e é um entendimento que não se limita ao que eu penso, mas o que o Conselho pensa, e a gente sabe que o Ministério Infantil é um ministério que ele deve ser extremamente investido, né? Então, a gente tendo a possibilidade de servir a essas crianças, ela tendo homens, e o que o Senhor fala é verdade, porque a gente tem um número de mulheres muito maior do que de homens, né? Mas, graças a Deus, isso tem até crescido, a gente tem hoje pelo menos três presbíteros, um seminarista servindo ali no departamento infantil, então é um privilégio e é um desafio, porque falar pra criança, você tem que ter uma habilidade diferenciada, né, porque falar pra adulto, você estuda o texto, você traz linguagem, né, que você interpretou, e a pessoa normalmente vai ter uma facilidade no entendimento, mas às vezes pra criança é um pouco mais complexo isso, né? Você tem que mudar a linguagem, você tem que trazer de uma forma diferente, e ainda tá preparado pra perguntas, né? O presbítero Neto até falou disso, né? Às vezes surgem perguntas da cabeça das crianças que não tem filtros, que a gente não espera, né? E a gente tem que estar preparado pra tudo isso. Então, realmente, eu tenho estado próximo do DI, já tem... Eu criei uns dois, três anos, né, de forma bem... No ano passado, bem tensa, e a gente caminhando nessa grande mudança que a gente teve no departamento infantil nesse ano. Então, tem sido uma bênção a gente ver essa chegada do nosso seminarista Rony com a sua esposa, a gente tem visto esse crescimento da quantidade de crianças no departamento infantil, o crescimento de irmãos desejando servir no departamento infantil, e a gente tem visto, realmente, isso sendo refletido até no comportamento das crianças. Crianças que, realmente, têm entendido quem é o seu Senhor, têm entendido a necessidade do ambiente de culto, de igreja, e a gente crê e espera, né, que o que elas aprendem aqui nas suas casas, elas estejam compartilhando aí fora nas suas escolas, né, com seus amiguinhos, né? O que é que você observa nessa mudança que nós estamos passando, né, nós estamos sedimentando esse caminho, né, as transições estão acontecendo, na adoção de um material que foi alguma coisa assim que, pra nós, foi algo definitivo, né, pra gente adotar uma linha e seguir. O que é que você diz sobre isso? Foi uma bênção e é maravilhoso a gente perceber a forma que o Senhor conduz, que eu me lembro a gente aqui no Conselho, pensando nessa decisão e dar um passo a mais e melhorar ainda mais o material que a gente tinha, e ali, né, a gente foi levado ao conhecimento que a cultura cristã estava se movimentando na reformulação de um material, e era bem na linha do que a gente buscava, um material cristocêntrico, um material que aborda os nossos símbolos de fé, e quando a gente se deparou com isso, a gente viu que era a resposta do Senhor, né? E desde aquele momento, nos aproximamos à cultura cristã, as irmãs, a irmã Márcia Barbucci, que estava ali à frente, nos apoiou bastante, então a gente percebeu que esse material, ele realmente, ele atendia aquelas expectativas, aquilo que a gente crê, em não só apresentar para os nossos filhos, de forma fiel às escrituras, mas apresentar em toda a escritura o nosso Senhor, que é esse vínculo perfeito, né, de Gênesis Apocalipse, ela fala dele, né, eu digo que é esse fio dourado que liga todas as escrituras, então muitas vezes a gente se via dentro de uma sala de aula, falando sobre homens da fé, e muitas vezes esquecendo de falar do nosso Senhor, a gente falava, porque era bíblico, né, havia uma lacuna, então esse material, ele nos proporcionou ter esse bom direcionamento para que a gente até mesmo não se perdesse, não esquecesse, não deixasse, né, de falar daquele que é o principal personagem de toda a escritura, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E as crianças precisam do Senhor Jesus, né, seres humanos, né, porque às vezes a gente conta sobre os personagens, da importância deles, exemplos, etc e tal, e nos esquecemos do exemplo maior, né, porque todos eles apontam de alguma forma para o Senhor Jesus, e se a gente deixa de fazer essa conexão, esse link, então há uma lacuna e as nossas crianças ficam privadas da boa nova, da boa notícia do céu, que deve ser dada aos homens aqui na Terra, né. Então essa mudança foi fundamental. Hoje nós temos aproximadamente quantas crianças, Éverson? Hoje nós estamos com quase 170 crianças inscritas no nosso DI. Rapaz, que coisa, hein? É uma igreja. Uma igreja enorme. Uma igreja enorme. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando sobre o que elas encontrarão aqui no DI, pais que têm filhos, que estão procurando uma igreja, que têm uma estrutura, que oferece também esse ambiente de educação cristã para as crianças. O que você diria? Em primeiro lugar, é uma igreja comprometida com as escrituras, né. Então, por mais que sejam crianças, a gente não se limita a ser superficial com eles, ou até tentando omitir alguma verdade. Fantástico. A gente é claro, a gente abre o evangelho, é fato que a gente não vai expor da mesma forma que expõe para um adulto, como para uma criança. Mas a mesma verdade que um adulto ouve, uma criança também ouve. Então, esse é o principal ponto. A gente fala a verdade do Senhor. A gente olha para Cristo e expõe as escrituras. E não somente isso, nós temos pessoas capacitadas no Senhor, né. Pessoas que foram chamadas, pessoas que têm avançado nesse entendimento, no exercício dos seus ofícios. O nosso seminarista, o nosso irmão Rônel, missionário, tem avançado aí no seminário para se tornar um pastor presbiteriano de crianças. E é maravilhoso saber que a gente deu esse grande passo como conselho, trazendo um pastor para essa igreja que tem dentro da nossa igreja, que é a igreja de crianças. Então, é maravilhoso saber que a gente se emprega a verdade, mas a gente também investe em pessoas para que eles conduzam essa verdade. E não somente isso, a gente também investe em todo o material, como já foi dito, Esse material da cultura cristã, ele tem nos apoiado, ele tem sido o nosso direcionador. Então, é um material extremamente rico, e ele não se limita a apenas ensinar a criança dentro de sala de aula. Ele tem tarefa para casa, inclusive para os pais, para que... Envolve a família toda. Envolve a família. Nós temos também o nosso ambiente, né, as salas que estão extremamente organizadas, organizadas, ambientes que são preparados para receber as nossas crianças. E a gente, nesse crescimento, né, já tem sonhado em mais salas, né? Tem sido poucas as nossas salas. Temos a necessidade hoje, né? Temos essa boa necessidade. Boa. Então, nós temos aqui uma boa palavra, nós temos pessoas que amam o Senhor e estão se preparando para isso. A gente tem um bom material, a gente tem um bom ambiente, e a gente tem uma família, uma família dentro dessa igreja. Então, se você tem um filho, né, de 0 a 11 anos, vem para o departamento infantil. Aqui é o lugar para o seu filho, para a sua família. E a gente percebe, pastor, que é tão maravilhoso, porque existem alguns eventos, né, para crianças vinculados ao departamento infantil, como a Escola Bíblica de Férias, e muitas famílias que, muitas vezes, são de fora da igreja e deixaram o filho vir para um EBF, por conta do filho, ele se achegou, a família toda se achegou na igreja. Olha só que coisa. Então, olha a criança sendo instrumento dentro da sua casa também. E é maravilhoso a gente ver a forma que Deus age, né? Se você quer conhecer um pouco mais, nós temos as nossas redes sociais, você pode visitar e ver um pouco disso que o Eves está falando, né, nessa dinâmica de trabalhos, vídeos, de alguma coisa, vai saltar os seus olhos e você vai constatar. Mas o melhor mesmo é vir conhecer, é estar aqui conosco para você ver em loco, ver a nossa estrutura, ver o que nós estamos fazendo e conhecer o porquê nós estamos fazendo desse jeito. E eu penso que vai abençoar muito a sua vida. Ô, Everson, você está envolvido aí, além do trabalho com as crianças, com os adolescentes, né, na nossa igreja a gente tem as nomenclaturas, né, do que são, às vezes a gente fala e talvez você não conheça, a gente tem a UPA. O que é a UPA? É a União de Presbiterianos Adolescentes, né? U-UPA. União Presbiteriana de Adolescentes. União Presbiteriana de Adolescentes. E você hoje é o conselheiro, né, dessa sociedade interna. E os desafios e o crescimento. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, o primeiro encontro que eu vi da nossa UPA, embora seja uma igreja relativamente grande para os padrões das igrejas brasileiras, né, eu me lembro que tinha seis, sete adolescentes. Me deu um desespero porque eu sabia que no universo da igreja tinham mais adolescentes. Eu falei, meu Deus, cadê eles? O pastor Robson chegou depois, em 2019, aumentamos o número. E hoje, como é que tem sido isso? O ano passado tivemos acampamento. Como é que você vê essa dinâmica, esse trabalho, você que está perto? É fundamental a gente reconhecer esses irmãos que passaram nessa caminhada da UPA, porque a gente vê que, por mais que em algum momento, a gente chegou a ter um número mais baixo, e foi quando o pastor Robson teve a oportunidade de se achegar, e foi uma bênção, e foi um grande desafio para ele, que ele precisou, no meio da pandemia, ele, que é um pouco distante da tecnologia, né, precisou fazer, realmente, ministrar palavras, mensagem para os adolescentes por trás da tela. Mas aquilo, de algum modo, ele foi consolidando e pavimentando algo que a gente ia perceber mais frutos mais à frente. Perfeito. Porque foi caminhando, a pandemia foi arrefecendo um pouco, a gente teve a oportunidade de contar com o reverendo Luciano depois, logo à frente, já numa versão presencial, e o reverendo Luciano foi uma bênção. Ele é um pastor de um coração muito grande. Trouxe uma contribuição muito especial, né? Excelente. Então, aquilo que o pastor Robson pavimentou, né, já foi bem recebido pelo reverendo Luciano, e ele, um pastorzão, os adolescentes, sempre muito apaixonados por ele, muito atencioso, ficava aí até quase meia-noite, aconselhando, orientando os meninos. E a gente teve a oportunidade, com a mudança do reverendo Luciano, né, do... Rafael Leandro, com a sua esposa Grace, que já serviam ali ao lado do reverendo Luciano, caminharam como conselheiros ano passado. Certo. Eu tive a oportunidade agora, esse ano, de passar a ser conselheiro, e a gente teve um crescimento exponencial por conta de um grande evento, que foi o acampamento que o senhor comentou no ano passado. Foi, foi. Que realmente foi algo que nos surpreendeu, né. A gente estava com receio, quando divulgamos ali as inscrições do acampamento, achando que talvez não chegaria no determinado número, que talvez teríamos que até desistir do acampamento. E Deus foi permitindo, né. Tinha todos esses medos, né, esses receios. Tinha. E Deus foi permitindo que as inscrições avançassem, e a gente chegou num número ali do acampamento de mais de 40 adolescentes. Eu fiquei surpreso quando eu fui lá, em loco, pra ver, e dentro da estrutura, né, dos desafios grandes. Então, ultrapassamos no acampamento mais de 40. Mais de 40 adolescentes. E as meninas da diretoria, né, ali da organização, elas fizeram um trabalho maravilhoso, usando como tema o livro do Peregrino. Fizeram, né, alguns atos, né, muito interessantes, uma dinâmica com os personagens, como se caminhando por cada passo percorrido pelo Peregrino. Então, foi realmente uma bênção. E a gente vê que acampamento, né, por mais que alguns possam pensar, é um local pra você se encontrar, se divertir, mas o acampamento de crente é pra pregar o evangelho. É. É pra fazer com que aqueles que ali estão conheçam a Cristo e se aproximem e mais delas. Cresçam na graça e no conhecimento. Isso, justamente. Embora haja entretenimento, né, porque o pessoal cria uma estrutura, é uma coisa, assim, fabulosa. Eu fui lá, estive lá duas vezes no acampamento, né, e eu falei, gente, gente que pensou aquilo, estruturou o que que aconteceria e tal. E os momentos, assim, bem focados da devocional, da pregação da palavra, né, eles mesmos assumindo a questão da música, né, alguns junto com adultos, né, e eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. E realmente foi algo maravilhoso, né, esse acampamento, porque a gente que mantinha um número ali em torno de 20 adolescentes, o acampamento fez dobrar esse número. Olha só. O acampamento fez o número de 40 e tantos, fez esse número estar em nossas reuniões. Então, hoje, a gente tem caminhado, em média, 35, 40 nas nossas reuniões. Então, muitos desses jovens, que eram até de fora da igreja, né, se achegaram à nossa igreja e hoje estão fazendo parte. Semanalmente tem os encontros, né, que ocorrem às sextas-feiras, né, às 20 horas. Isso. E também tem escola bíblica dominical voltada para esse público, né. Justamente. Nossa presença aumentou. Esse dia eu fui dar aula na classe de primeiros passos, também conhecido como catecúmenos, e eu vi que tem uma galera, uma galerinha lá dessa turma, que tomou a decisão de professar a fé e foi para lá, porque esse é o nosso caminho, né, nós recomendamos. Mas eles estavam lá e eu perguntei, e aí, você veio? Houve alguma pressão dos pais? Não. Decisão pessoal, individual, o encontro com Cristo, né, a fé sendo florescendo no coração e se manifestando por meio desses eventos que ocorrem na igreja. É verdade. Agora, hein, Everson, o que você diria para as pessoas, porque há muita gente que, eu imagino, especialmente nesse tempo, né, que enfrentam situações semelhantes àquelas que você enfrentou, né, de medo, de angústia, de incertezas, né, daquele pessimismo. O que essas pessoas podem encontrar no Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus? O que você diria do que você encontrou e que elas podem encontrar? É, eu vejo, pastor, que a certeza que o nosso tempo não se limita aqui deve ser algo que em todo momento tem que ser reforçado em nossa mente. Saber que Deus, Ele cria algo maravilhoso como todo esse universo que a gente vê e Ele não pode se limitar apenas a 80, 100, 120 anos de uma pessoa. Então, se a gente vincula a nossa visão de mundo à eternidade, eu vejo que toda aquela angústia, todo aquele medo que eu tinha, ele realmente, ele poderia ter sido tratado antes se eu tivesse essa convicção. A minha cosmovisão, ela era meio borrada, né? A minha visão de mundo, ela era míope. Eu até tive a oportunidade, quando eu, depois que já era membro aqui na IPG2, de testemunhar todo esse meu processo. E ali eu lembro de ter falado para os irmãos que Deus, Ele, é como se Deus tivesse tratado as minhas deficiências, né? É como se Deus tivesse tratado a minha cegueira espiritual, a minha surdez espiritual, porque os meus ouvidos estavam tapados para ouvir. Então, o meu conselho, né, para você que talvez possa estar hoje passando por alguma angústia, por alguma depressão, ou temendo a sua própria vida, primeiro é saber que você tem um Deus, que a vida, a sua vida está na mão dEle. A agenda é dEle, a agenda não é nossa. Então, a gente temer aquilo que não está no nosso controle não faz sentido. E foi essa convicção, essa certeza que Deus gerou no meu coração. Perfeito. Tirando o medo de morrer e me trazendo o gozo caso eu parta, porque eu desfrutarei de forma mais plena a presença dEle. Então, é maravilhoso, né, a gente ter essa convicção. E se você está distante do Senhor, a forma de você se aproximar é vindo para a igreja, né? Aqui é o lugar daqueles que estão em volta de pessoas que também têm suas lutas, seus desafios, mas aqui a gente está sendo alimentado, a gente está sendo enriquecido, a gente está ouvindo uma boa palavra, uma palavra fiel às Escrituras, de modo que isso vai mexendo com a nossa mente, o nosso coração e a gente vai se aproximando e gerando essa certeza que a eternidade é uma realidade na nossa vida. Não se limita a esse mundo, né? Você me fez, você me lembrou da experiência, né, do registro do apóstolo Paulo escrevendo a carta aos filipenses, né, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só alguém que experimentou algo extraordinário que transcende a esfera temporal, né, efêmera, que às vezes a gente está tão apegado a esse mundo aqui, essa esfera aqui de baixo, né, e a gente entra em crise, porque a gente vai percebendo que essas coisas não trazem uma satisfação, um contentamento pleno. e de repente a gente escuta sobre o Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus fez e aquilo explode no nosso coração de uma maneira extraordinária, trazendo alegria, gozo, contentamento e agora a gente já não tem mais medo dessas coisas, né, porque a gente olha para uma eternidade, para aquilo que está reservado para os discípulos do Senhor Jesus, né, isso é extraordinário. É maravilhoso. Isso é extraordinário. Oé, Aveson, IPG2, né, congregar na IPG2, você fez essa transição pela graça de Deus, convertido, nasceu de novo, nasceu de novo, experimentou o novo nascimento. E é sabido que a pessoa que tem uma experiência na igreja católica ou na religião católica, ela tem aquele rito, aquela rotina da missa, né, do domingo e tal, e meio que cumprir lá o calendário, fui e tal, e a pessoa que nasceu de novo, que passa a frequentar uma igreja protestante, no nosso caso uma igreja protestante histórica, né, de teologia reformada, isso já não tem mais a ver com essa questão do calendário, daquela coisa que a gente cumpre ali, que tem a ver com o compromisso das pessoas, não vamos negar que as pessoas tenham os seus compromissos, né, mas é um deleite estar, como é que é isso para você, de estar ali com o povo de Deus, domingo, de manhã, de noite, nós temos dois cultos, né, aqui na igreja, como é que é essa mudança, assim, porque é uma mudança de mente, de cosmovisão, como você disse. É interessante, porque essa mudança, ela aconteceu muito rápida, lá no meu momento de conversão, que eu me lembro, né, eu trabalhava, como eu disse, na Infraero, e aí eu, eu me lembro que, eu a todo momento, eu queria me deleitar na palavra, eu estava muito envolvido em estudar, em realmente até escrever, por mais que eu, limitado a pregar, mas tentando, na minha forma ali, trazer uma mensagem, e eu me lembro, muitas vezes, indo para o trabalho, e eu querendo não ir, para eu estar debruçado, né, estudando mais a palavra, né, eu falei, não, eu estou indo para o trabalho, mas eu não queria ir, porque eu, de algum modo, estou deixando de desfrutar de um tempo com o meu Senhor, que está sendo bom demais, então eu vejo que aquilo que aconteceu naquele momento, e é fato que, quando a gente é alcançado, no primeiro momento, na conversão, aquele primeiro amor, ele aflora, né, e a gente está apaixonado por Cristo, né, a gente vê agora Cristo de uma forma que a gente não via, e eu vejo que isso reflete na nossa vida de culto, né, então na vida de culto, seja em casa, seja o culto público, então aquele compromisso, né, que eu tinha, de bater o cartão, agora, na verdade, virou aquela chave para um deleite, né, então, estar na igreja do meu Senhor, servindo ao meu Senhor, de manhã, de noite, com o povo de Deus, com o povo de Deus, virou um prazer maravilhoso, e quando por algum motivo, né, por um compromisso imperativo, tinha que faltar em algum dos horários, eu sentia que estava faltando alguma coisa, eu sinto ainda que está faltando alguma coisa, né, porque o seu coração deseja estar ali, o coração deseja estar ali, porque o povo de Deus está ali, a mensagem do Senhor está ali, e é um ambiente que a gente quer estar. É maravilhoso, é maravilhoso, tem um salmo que diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu contentamento, eu gosto de estar com o povo de Deus, e é isso que você está falando, né. Aqueles que estão nos assistindo, o que que você diria para essas pessoas, o que que elas vão encontrar aqui na IPG2, chegando aqui, entre a, que é 30, 32, área especial C, no Guará 2, aqui no Distrito Federal, o que que elas encontrarão aqui? Queridos, a IPG2 é uma igreja muito acolhedora, uma igreja muito amável, né, então a gente tem diversos irmãos que se achegaram aqui à igreja, e eles ficaram encantados antes de passar pela porta de entrada do tempo, porque os irmãos da recepção já tinham abraçado. A gente tem esses testemunhos. E é maravilhoso, então esse é o primeiro cartão de visita, uma igreja que ela te olha, então se você de algum modo está aí no seu ambiente, na sua casa, vai no seu trabalho e não se sente percebido, não se sente acolhido, amado, aqui tem um povo que ama, ama, né, ama pecadores, somos todos pecadores aqui, mas avançando nesse processo de santificação, então a primeira coisa que eu digo é uma igreja que é acolhedora, uma igreja que vai te abraçar, mas não só isso, assim como a gente tem esse zelo pela palavra, como eu comentei no departamento infantil, da mesma forma, você vai receber em todas as áreas, no momento de culto, na nossa escola bíblica dominical que é riquíssima, temos classes excelentes, os domingos, ali a partir das 10h30, então a exposição do evangelho fiel é algo real aqui nessa igreja, então a gente recebeu vários irmãozinhos de outras igrejas, principalmente durante a pandemia, porque de algum modo eles sentiam que era um pouco superficial demais a palavra que eles ouviam lá fora, e ao ouvir as nossas pregações, os nossos preletores aqui na igreja, eles entenderam que a palavra estava sendo pregada com fidelidade, com sustança, como diz lá o Jeremias, o Gerê, então é uma igreja que ela é comprometida com o Senhor, a gente não traz aqui ideia da nossa cabeça, a gente não prega devaneios, a gente fala do evangelho, e eu vejo, a gente vê que isso é o que tem atraído as pessoas, por mais que muitas vezes a mensagem pode ser dura, a gente pode estar falando de pecado, de arrependimento, é verdade, mas é uma forma que o Senhor usa, o evangelho tem essa característica, tem essa característica de usar até mesmo uma palavra, e a gente não pode nos omitir, esse é o nosso papel, que aqueles que são do Senhor serão atraídos pela palavra e a forma que o Senhor gera fé no coração, é um instrumento pelo qual ele chama os eleitos, os escolhidos, justamente, o Everson, você vai ter que voltar, cara, porque a gente tem muito assunto, muita coisa boa para falar, para conversar, é um pouquinho daquilo de quem nós somos, da história do Everson, do Everson com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus com o Everson que o alcançou, que o achou, que o atraiu com esse evangelho maravilhoso, que tem sido proclamado aqui nessa igreja, e em tantas outras igrejas aqui no Distrito Federal, igrejas boas, maravilhosas, e dentre elas, eu quero te dizer que nós estamos entre elas, uma igreja fiel, nós temos aqui, inclusive, a nossa missão muito bem definida, a nossa missão é adorar a Deus, nossa missão é edificar uns aos outros, nossa missão é pregar o evangelho, evangelizar, e a nossa missão é acolher as pessoas, você será muito bem-vindo aqui na IPG2. Eu quero lhe dizer que você que ficou conosco até agora, ouvindo, assistindo, esse podcast, e nós temos outros episódios que você pode encontrar no nosso canal, no canal do YouTube da IPG2 e também no Spotify, você precisa saber de uma coisa, e eu queria contar com você, se inscreva no canal da igreja, e você que ficou até agora assistindo é porque foi interessante para você, certamente abençoou a sua vida, então curta, comente, compartilhe, faça com que essa história, um pouquinho disso que nós conversamos aqui chegue para outras pessoas, Deus abençoe a sua vida, venha conhecer a IPG2, você será aqui acolhido, e certamente o Evangelho vai alcançar os seus ouvidos, a sua mente, e aquilo que aconteceu com o Everson, também poderá acontecer com você, porque Deus ama pessoas, Deus chama pessoas para que façam parte da família dele. Ô Everson, obrigado pela gentileza da conversa, desse tempo maravilhoso, eu quero te dizer que é um privilégio servir com você no colegiado dessa igreja, como pastores que somos levantados para servir a igreja do Senhor e servir o Senhor Deus aqui nessa cidade. Deus o abençoe, Deus o abençoe, continue sustentando, usando a sua preciosa vida. Eu não poderia deixar de agradecer também o Jonathan, que está aqui servindo também, está por detrás das câmeras, para servir, fazer com que esse conteúdo chegue até você. Deus o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus. Fique com Deus.